Música Eu venho do país de cacau e café Duas ilhas brilhadas no Golfo da Guiné Dispeço apresentações, sou príncipe São Tomé Onde há governantes corruptos que não respeitam ninguém Usam gravatas de vados, mas de facto são guentes Tão tomadas, campadas de banana, nabos e frutas Tem vinho, está preso ou enterrado, esses vinhos da puta Que roubam a busão do país, tipo que são de paiteiros Sem salário a seis meses, povo grita pela mudança Daicão, entra a cadela Cada dia menos comida na panela E tu provavelmente no Facebook É manter bocas quando sai pra roupa, apertas cu Tente se pede ajuda, Estado diz não tem cumbu Energia é tiongão, água potável é tiongão Combustível é tiongão Agora está na mão da melhor business Ser político, deputado, encher bolso Meu povo no Estado criticou Não quero Não aceito Usar, sou posar, sem vestir na não Minha mãe educou este cidadão Não quero Não aceito Usar, sou posar, sem vestir na não Minha mãe educou este cidadão Niggas usam a farta sem vestir a bandeira Eles dizem que nega até do oito pra encher a panela Aproveita como pode, mas mena e não se faz carreira Pois eu sei que todos queremos ver nossas families da maneira Niggas usam anel sem vestir um caçamento E o mal do qual padecem muitos nossos manos neste momento Quando eles oferecem anel até por causa das matonas Elas dizem que se preocupiram o carro Viram as colunas Padres usam batina sem vestir um pingo de fé Fazem sexo até na catedral E as vezes fazem de pé É um segredo público E o Vaticano nega e pune quem vê Testemunhas de Jeová, mamãe, também pensavas o quê? É como ter um carro, mas ir a pé Ter condições para avançar, mas preferir a ré Caminhar na retaguarda e despedir-se até Escuta mais o cameraman e veja menos TV Não quero, não aceito Usar, sou, usar, sem vestir na não Minha mãe educou este cidadão Não quero, não aceito Usar, sou, usar, sem vestir na não Minha mãe educou este cidadão Crianças e jovens, sem futuro nenhum Eu juro por Deus um dia essa merda vai tabular Evolução está a chegar, vão ser caçados Um pulo, as manas baixam calcinha Para meterem comida na mesa Manos roubam galinha sinceramente Muita pobreza em tu Bates palma porque tens o poder nas mãos Não tenho vergonha nessa porra da cara Ver sofrer os teus irmãos Deus não dorme, só descansa Mais tarde ou mais cedo A justiça será feita Juízes bem formados, mas a justiça é uma dreda Mano drifa, tens saudades de velhos colonos Fizeram tudo o que fizeram, mas libertaram o nosso povo Niggas usam condom, mas não vestem a causa Tiram um plastiquinho na próxima pausa No teste da farmácia, dá positivo Do ventre da cássia, sai um ser vivo Necessitados usados por NGs, despidas de nobreza Lobos disfarçados vendem no ocidente nossa pobreza Usaram a pele de ovelhas, mas não desconderam os dentes É visível dar olho nu, mas não te é de guarda essas netes Não quero, não aceito Usar, só cruzar, sem vestir na não Minha mãe, eu dou com este cidadão Não quero, não aceito Usar, só cruzar, sem vestir na não Minha mãe, eu dou com este cidadão 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 Minha mãe, eu dou com este cidadão